Olá! Oi! Eu tô sem batom, agora que eu percebi isso, agora eu vou gravar sem batom mesmo. Olá! Oi! Oi! Pra quem não me conhece, eu sou a Bery, já aproveita e se inscreve aí no meu canal, porque se você não me conhece, você não é inscrito aqui no meu canal. Hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês que eu gosto muito de fazer, eu acho que é a seriezinha que eu faço no meu canal que eu mais gosto, que toda vez que chega férias, nesse momento a gente tá cantando We Are The Champions aqui, né, porque... Somos todos vitoriosos, porque ter passado por esse semestre não foi uma coisa fácil, pelo menos pra mim, não. Toda vez que chega férias, eu faço um videozinho sobre livros para ler nas férias, ou livros que eu vou ler nas férias, e dessa vez eu vou fazer um compilado dos dois, eu vou fazer livros que eu indico vocês a lerem nas férias, que foram minhas últimas leituras, que eu achei todas incríveis, então eu vou indicar pra vocês lerem nessas férias, e os livros que eu vou ler nessas férias, então se alguém também quiser pegar os livros que eu vou ler, vai ficar aí a dica do que vai rolar nessas férias. Os livros que eu já li eu vou fazer uma breve resenha, pra vocês terem uma noção do que eu achei de cada livro, e os livros que eu não li eu vou só dizer do que se trata, né, porque eu também não tenho como ter uma opinião formada sobre livros que eu ainda não li. O primeiro livro que eu vou indicar pra vocês e que eu li recentemente é As Gêmeas do Gelo, de S.K. Trayman. É um livro que eu nunca li nada parecido. Na verdade, assim, o livro mais semelhante a esse que eu li, no estilo do que faz com o nosso psicológico, é o filme Noturno, que é um livro que eu gosto muito, então eu gostei muito desse livro aqui também. É um livro totalmente creepy, ele fala de gêmeas e de uma família, que são os pais das gêmeas e tal. Uma delas morreu, só que assim, quando começa o livro ela já morreu, já aconteceu esse fato, e ela morreu caindo da sacada da casa dos pais da mãe delas. E assim, acontece que morreu a Kirsty, mas elas tinham uma mania de ficar trocando de identidade umas com as outras pra confundir os pais delas. E chega num ponto do livro que os pais não sabem mais se a que viveu é a Kirsty ou a Lydia. Então, assim, a mãe é a que mais começa a enlouquecer, o livro é narrado do ponto de vista da mãe e do pai das crianças. Eles resolvem se mudar pra uma ilha que tinha a casa do farol, que é uma ilha totalmente isolada. E, aliás, essas ilhas existem mesmo, então, tipo, é bem legal, porque você fica meio tenso, assim. O livro é cheio de imagens, assim, do local, de onde que era e tal, entre os capítulos. Não é todos os capítulos que tem, isso agora é só porque eu quero mostrar, não estou achando, não é mesmo? Enfim. Então, assim, como é um lugar muito isolado, tem tempestades e coisas que vai deixando a atmosfera mais pesada, faz com que a gente se sinta mais pesado lendo esse livro também. E faz a gente se inserir mais na história, né? Porque, além de ser uma história muito louca, imagina, você é pai de gêmeos, você perde uma das filhas, você não sabe qual que morreu. Tem essa coisa toda desse lugar estranho. A menina tem um comportamento estranho, a gêmea é sobrevivente, ela fala com a irmã morta. Então, assim, é um livro muito creepy. Eu gostei muito de ter lido ele, eu achei muito bem escrito. A protagonista me irritou muito, a mãe das crianças me irritou muito, mas eu gostava do pai das crianças. Mas a protagonista do livro não é nenhum desses personagens. A protagonista é a ilha. A ilha faz com que tudo aconteça. Então, é bizarro, mas é muito bom. Eu gostei muito desse livro e recomendo pra vocês. O próximo livro que eu vou indicar para vocês é Nunca Jamais, da nossa grisdíssima, Colin Hoover, com Taryn Fisher. É uma trilogia, são livros bem fininhos, você lê muito rápido. E conta a história de um casal de adolescentes que perde a memória. E eles não sabem como que eles perderam a memória. Eles não sabem o que gerou isso. E mais pra frente do livro, eles descobrem que eles já tinham perdido a memória antes. Então, assim, tava acontecendo com uma certa regularidade. E eles não sabem porquê. É um livro muito legal, eu não posso falar muito, porque como ele é fininho, eu posso acabar dando spoiler, porque é curtinho. Mas é como se fosse um livro dividido em três partes, sabe? E são dois protagonistas, a Charlie e o Silas. E eles têm vidas completamente diferentes. E a missão deles é descobrir o que tá acontecendo com eles. Eu achei o livro muito legal. Eu tô ansiosa, tô bem ansiosa pra continuação. Eu achei os personagens bacanas e, assim, deixou num mistério que me deu uma vontade louca de ler os próximos, assim. E eu li muito rápido ele, tipo, sentei no sofá e li de uma vez. Eu achei muito interessante o mistério, é paranormal, né? E achei muito criativo. Achei os personagens legais também. E, assim, fica aquela coisa no ar, né? Porque a gente não sabe tudo o que aconteceu. Porque nem eles sabem tudo o que aconteceu. Então, é legal. Eu tô ansiosa pra ver o desenvolvimento dos próximos livros. Próximo livro que eu vou indicar para vocês é Delícia, Delícia, da Dona Kaufman. Eu amei esse livro. Eu sabia que eu ia amar logo que eu vi ele. Porque eu vi o original dele na editora. E eu me encantei por esse livro. Eu sabia que eu ia gostar dele. Conta a história da Leilani, que ela era uma grande patisserie de Nova York. E ela trabalhava pro Baxter Duny no Gatô. E ela decide que ela cansou dessa vida de Nova York e ela se muda pro interior da Georgia. E ela abre uma pequena doceria lá, coisa mais bonitinha, que é Cakes by the Cup, que é onde ela vende cupcakes. E o Baxter decide filmar o programa dele, que é Hot Cakes, na confeitaria dela. E isso vai enlouquecer ela, porque ela era apaixonada por ele, mas ele nunca correspondeu. Mas, enfim. É uma comédia romântica, daquela super agunha com açúcar, muito legal. É super boa pra um fim de semana de inverno. Super recomendo. Eu gostei muito. Gostei da escrita dessa autora, nunca tinha ouvido falar dela. Achei bem bacana. É bem estilo Rachel Gibson, pra quem gosta dos livros dela. Aqui estão os meus livros da Rachel Gibson. Isso, Isabel, sai derrubando as coisas. Tudo! É bem estilo Rachel Gibson, então, assim, quem curte esse tipo de livro, leia, porque eu gostei bastante. Próximo livro que eu vou indicar é um livro que eu amei muito. Porque, assim, eu terminei de ler um outro livro, que eu vou... vai ser o próximo que eu vou indicar depois desse. Que era de terror. E daí eu decidi que eu tinha que ler um livro bem, assim, quase infantil, assim. E eu peguei esse, eu li em quatro horas numa sentada. Eu nunca esperei que eu fosse ler ele tão rápido. E eu nunca esperei que eu fosse me divertir tanto com ele. Que é A Fuga da Biblioteca do Sr. Lemoncello, de Chris Garbenstair. Esse livro é muito legal. O Sr. Lemoncello é um dos maiores criadores de jogos do mundo. Seja de videogame, de jogos de tabuleiro, de tudo que é tipo de coisa. E tem muitas coisas dele, tem até biscoito do Sr. Lemoncello, enfim. Ele é uma grande celebridade mundial e muito criativa. Ele criou a nova biblioteca da cidade, onde o protagonista, Kyle, mora. A cidade estava 12 anos sem ter biblioteca. Então, eles fizeram uma promoção na escola, onde 12 crianças de 12 anos seriam escolhidas pra passar a noite nessa biblioteca. E, assim que o dia amanheceu, eles descobriram que eles estavam trancados nessa biblioteca. E eles tinham que descobrir todas as charadas pra conseguir sair da biblioteca. É muito legal. É um livro bem mais infantil, assim. Eu digo que pra uma faixa etária de uns 3, 14 anos. Mas, assim, qualquer idade pode ler, porque é divertidíssimo. É um livro que eu leria, assim, com 50 anos. E eu ia me divertir muito. Os protagonistas são muito simpáticos. Na verdade, é o protagonista que é o Kyle, mas o Sr. Lemoncello é muito cativante. E as outras crianças também são muito legais. É muito legal, porque fala bastante sobre coletividade, sobre ajudar um ao outro. Eu acho que deveria ser um livro que as escolas deveriam fazer as crianças lerem, porque eu achei bem legal. Me lembrou muito a Fantástica Fábrica de Chocolates. O Sr. Lemoncello é tipo o Willy Wonka dos livros, eles até falam isso nesse livro. Eu achei a escrita bacana. Achei a diagramação muito legal. Tem várias charadas dentro do livro mesmo, pra gente tentar descobrir qual que é o destino final. Tem também as crianças mais malvadinhas, que representam o egoísmo e tudo mais. É bem legal, os personagens são bem desenvolvidos. E eu adorei, eu achei um livro super bacana, assim, eu recomendo pra vocês. Foi uma grata surpresa, eu tinha me apaixonado pela capa dele, daí eu resolvi pedir. E eu amei ele, de verdade, gente, leio. Adorei. E eu queria que tivesse uma biblioteca, assim, na vida real, gente. Se alguém leu esse livro e sabe que existe uma biblioteca, assim, no mundo, me diz onde quer que eu vou atrás. Quero. E o próximo e último livro que eu vou indicar, dos que eu já li, é Menina Má. Que é o que eu tinha lido antes, da Fuga da Biblioteca. É um livro que eu achei muito interessante. Conta a história de uma menininha, que é má. E ela faz coisas muito erradas. E... Só que, assim, não é narrado na visão dela. É narrado em terceira pessoa, só que na visão da mãe. Assim, se passa nos anos quase 60, assim, final da década de 50. E, assim, tem vários personagens bem desenvolvidos. É muito interessante. E... É bizarro como a gente vai descobrindo as atrocidades que a menininha vai fazendo, sabe? Ela vai cometendo crimes. E aos poucos que a mãe dela vai descobrindo. O pai tá totalmente ausente a história inteira. E... Porque ele tá trabalhando no Chile. Mas, aos poucos, vai descobrindo. E tem uma revelação mais pro final do livro. Que me deixou bem intrigada. Eu achei bem interessante. A menina parece ser perfeita. Aquele tipo de menininha. Que você fica, ó, que bonitinha. Só que, na verdade, ela é o demo no corpo. Eu achei o livro muito bem desenvolvido. Eu sabia que era um clássico de terror. Eu fiquei muito feliz que a Darkseid lançou. A diagramação é maravilhosa. Como todos os livros deles. É incrível. A coisa mais linda. Capa dura. No final do livro tem um acontecimento que me deixa um pouco chateada. Mas, por outro lado, eu gostei. Eu tenho uma coisa meio, assim, psicopata, eu acho. Assim, daí eu acabei gostando. Que eu conversei com alguns amigos meus e eles não gostaram. Mas eu gostei. Mas isso, se eu falar, é spoiler. Enfim. Eu acho que vocês deviam ler. É um dos livros de terror mais legais que eu li nos últimos tempos. Eu gosto muito de ler livros de terror. Então, eu indico pra vocês. Menina Má é um livro de personagens bem desenvolvidos. E crimes perfeitos cometidos por uma garotinha de oito anos. Bom, agora vamos aos livros que eu vou ler nessas férias. E que eu vou indicar a vocês também. Bom, porque se eu tô lendo é porque deve ser bom, né? Mentira, eu já li cada livro bosta. Mas eu acho que esse daqui são todos bons. Então, eu vou brevemente falar sobre o que cada um se trata. Começando pelo que eu estou lendo no momento. Da minha ídola de infância, Thalita Rebouças. Confissões de uma garota excluída, mal amada e um pouco dramática. Esse livro veio autografado. Ai, meu Deus. Eu comecei a ler. É aquela escrita gostosa da Thalita. Assim, tipo, mag. Assim, esses livros bem divertidos de ler. A protagonista, que é a TT, ela se mudou da casa dela da Barra da Tijuca pra Copacabana. E ela tem que dividir o apartamento dela com cinco parentes doidos, assim. É um espaço minúsculo. Então, ela começa meio que a ficar doida. Ela sofre bullying. E daí, ela vai entrar numa nova escola. Ela tá morrendo de medo de ser excluída. E ela teve problemas amorosos. E isso tudo vai obrigar ela a enfrentar os medos dela. E quem sabe, assim, ela vai ser feliz. Eu tô lendo e tô gostando bastante. Quando eu terminar de ler, eu conto pra vocês o que eu achei. Beijo, Thalita. O próximo livro que eu vou ler depois desse da Thalita é o Seu Noturno e Minha Mente. Conta a história de um menininho chamado Mike. Mickey, eu não sei se é Mike ou Mickey. Que o pai dele tá na prisão. Ele sabe que tem alguma coisa a ver com a cicatriz que tem na cabeça dele. Mas a mãe dele não quer falar sobre isso. Só que, aos poucos, ele começa a ter visões do passado. E ele chama isso de pra trás. Mas não é sempre que o pra trás mostra o que ele quer ver. Mas teve uma vez que aconteceu um assassinato na cidade. E ele é o primeiro a chegar na cena do crime. Mas ele não sabe o que levou ele até aí. Bom, eu tô ansiosa pra ler ele. Eu recebi ele faz um tempo. Mas eu acho que eu vou gostar bastante. O próximo livro que eu tô louca pra ler é o Circo Mecânico, versão Deluxe. Coisa linda. O que acontece? Eu tenho o Circo Mecânico original também. E eu comecei a ler ele, mas eu parei por motivos de escola. Eu tive que ler um monte de livros de teatro. E eu tive que parar de ler ele. E eu fiquei muito triste. Mas eu vi essa versão aqui e eu fiquei louca. Então, eu tô muito animada pra continuar a leitura. Conta a história de um circo na era steampunk. Então, tipo, é muito legal. A escrita é muito boa. E eu parei ele bem no começo. Mas eu vou recomeçar a ler ele inteiro nessa versão aqui. Eu tenho certeza que eu vou amar ele muito, muito, muito. E eu tô louca pra falar pra vocês o que eu achei dele. O próximo livro que eu vou ler, que eu vou indicar pra vocês, é A Geografia de Nós Dois, da Jennifer E. Smith. Que é a fofa da criadora da cri... É... A criadora da criatividade. É. A criadora da probabilidade estatística do amor à primeira vista de ser feliz é assim. Eu acho que eu vou gostar bastante desse livro. Conta a história de um homem e uma mulher que moravam no mesmo prédio, mas em andares diferentes. Eles ficam presos no elevador e finalmente se conhecem. É... Não sei como vai se desenvolver essa história. Se tem final feliz, tem final triste. Mas eu acho que eu vou gostar porque os livros da Jennifer E. Smith são todos legais. E, aliás, se você não leu nenhum deles, eu recomendo os dois que já foram publicados e este também. E o último livro que eu pretendo ler nessas férias, não que eu não vá ler mais livros... Mais, mais, mais... Não que eu não vá ler mais livros. É... Eu tenho intenção de ler mais livros. Inclusive! Eu tenho intenção de ler pornô do Irvine Welsh, finalmente? Meu Deus do céu! Ai... Mas como eu ainda não recebi ele, não posso mostrar ele aqui pra vocês. Mas, enfim, assim que eu recebê-lo, eu vou mostrar pra vocês aqui. Neste lindo canal, neste mesmo lugar. Mas, assim, eu tenho uma lista dos que eu vou ler com certeza. E daí, se me sobra tempo, eu vou ler mais livros. Que é A Espada de Vidro, que é o segundo livro da trilogia da Rainha Vermelha. Quem não leu primeiro, leia agora! Pará, você está perdendo tempo. Você devia ter lido já. Conta a história da Mary Barrow. Ela vive num mundo onde é dividido entre vermelhos e prateados. É o sangue de cada um. Os prateados são os nobres, os que têm casas, os que têm famílias nobres. Os vermelhos são os plebeus, assim. Esse livro me lembra muito Game of Thrones. Tipo, tem casas com sobrenomes. Cada casa tem um poder, tipo, eles podem fazer alguma coisa. Tem gente que consegue controlar o metal, entendeu? Controlar o fogo, controlar a água, controlar as plantas. E cada um tem seu sobrenome. Enfim, e a Mare, como é vermelha, ela não pode ter nenhum poder mágico. Mas ela tem o poder de controlar a eletricidade. E isso era impossível. Então, e a família real acaba descobrindo. Eles resolvem contar uma mentira enorme. Inventar que ela é descendente de uma família perdida. E que dela conseguiu o poder da eletricidade. E, enfim. No primeiro livro acontece um monte de coisa. E eu não posso falar muito do que acontece nesse livro aqui. Eu sei que tem muita coisa a ver com a Guarda Escarlate. E se você não lê o primeiro livro, você não pode saber o que acontece nesse daqui, não é mesmo? A Merma é uma protagonista muito legal. Eu gosto muito desse livro. Eu tô louca pra ler a continuação. E se você não lê o primeiro livro, sério. Leia. E é isso aí, gente. Me desculpa se esse vídeo ficou um pouco grande. Mas é que eu precisava recomendar esses livros para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado das indicações. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Dá um like aí embaixo. De comentar se você vai ler algum livro desses. Ou se você quer me indicar algum livro que eu não tenha falado aqui. Um beijo pra vocês. E até a próxima.